Uma série de queimadas na costa sudeste da Austrália está trazendo impactos negativos pesados ao meio ambiente da Nova Zelândia. A neve nas geleiras ficou marrom graças às cinzas trazidas pelo vento. No Twitter, o Daily Mail Australia comparou a poluição à caramelização da neve. A Nova Zelândia fica a cerca de 2 mil quilômetros de Sydney, uma das cidades australianas mais impactadas pelos incêndios. Como a tragédia de um país tem efeito cascata, incêndios na Austrália criaram neblina na Nova Zelândia, escreveu a ex-premier neuzelandês Elaine Clark no Twitter. O impacto das cinzas nas geleiras deve acelerar o derretimento. A mudança na cor da neve que cobra as geleiras afeta o derretimento da seguinte forma. Quando branca, em seu estado natural, a neve reflete mais a luz do sul, diminuindo a velocidade em que derrete. Ao mudar de cor, no entanto, absorve mais luz e calor, acelerando o processo. É bem comum que poeira seja levada para as geleiras da Nova Zelândia, mas acho que a quantidade atual é fenomenal, disse André McIntosh, diretor da Escola de Terra, Atmosfera e Meio Ambiente da Universidade Monage, Aldegardean. É preocupante ver tanto material ser depositado nas geleiras. Ele estima que a fumaça pode aumentar em até 30% o desgelo esperado para esta época do ano. As geleiras da Nova Zelândia já sofrem ameaça por conta das mudanças climáticas faz décadas. O aquecimento do globo terrestre já diminuiu em cerca de 33% nos últimos 50 anos. A previsão é que elas desapareçam até o fim do século XXI. Queimadas na Austrália são esperadas nesta época do ano por conta do clima seco. No entanto, fenômenos que afetaram a corrente marítima vinda do Oceano Índico tornaram a estação ainda mais seca e quente. O país quebrou duas vezes o recorde de dia mais quente de sua história em dezembro do ano passado. Pelo menos 20 mortes já foram confirmadas por conta dos incêndios. Mais 28 pessoas estão desaparecidas, segundo autoridades do governo do estado de Victoria. A fauna é ainda mais impactada. Estima-se que mais de 480 mil animais morreram desde que as queimadas começaram em setembro. A fauna é ainda mais impactada.